Clamo Jesus, I speak Jesus, na versão do Paulo César Maruque. A tonalidade deste louvor vai ser em Mi Maior. Este louvor aqui é o mais original possível. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei, tá bom? Então, se você quiser aquela versão mais certinha, mais próxima da música, você está no lugar certo. E-May Music. Olha, se você quiser o PDF deste louvor aqui desse jeito bonitinho, é só ir no link abaixo que você vai ter este acesso. Os acordes serão estes aqui, não necessariamente nesta ordem, mas vão ser os acordes de Lá. Eu posso, às vezes, eu vou pegar com o dedo 1, 2, 3, às vezes com o dedo 2, 3, 4. Então, os dois são Lá. Aí temos o Si. O Si menor com sétima. Nós temos o Dó sustenido menor com sétima. Temos o Ré sustenido, Ré sustenido diminuto. Com a sétima, né? E temos o acorde de Mi. O acorde de Mi com quarta. O acorde de Mi com a quinta aumentada. Aí você dá mais ênfase nas cordas de dentro para poder dar ênfase a essa aqui. Senão, você toca tudo assim, ó. Aí não aparece tanto ela. Então, dá ênfase nas de dentro. E aí a gente vai ter um Mi também baixo, baixo Sol sustenido. Vamos ter um Fá sustenido menor. E vamos ter também um Sol sustenido menor com sétima e quinta aumentada. Ah, que legal, hein? Tem! Se você tiver alguma dificuldade, porque é muita coisa para você, eu tenho uma versão simplificada. É só ir no link abaixo que você vai encontrar, tá bom? Agora, falando sobre o ritmo. A gente vai ter três maneiras diferentes. Uma delas vai ser o arpejo. Vai ser essa aqui, ó. P, I, M, I, A, I, M, I. Polegar, indicador, médio, indicador. Anelar, indicador, médio e I, indicador. Vai ser isso aqui. É só você pegar um pouquinho e parar para ficar assim. P, I, M, I, A, I, M, I. P, I, M, I, A, I, M, I. Vamos ter uma outra parte do ritmo, que seria isso aqui, ó. Vai ser um, I, dois, I, três. No caso, vai ser com a palheta. Um, I, dois, I, três, I, quatro, I. Um, dois, três, quatro vai ser mais forte. E o I, 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 I vai ser mais fraquinho. Aí o um, dois, três, quatro. Um, I, dois, I, três, I, quatro. Um, I, dois, I, três. Seria isso aqui. E vamos ter também um outro ritmo. Pedro, Romano, Gênesis, Romano. Pedro, Romano, Gênesis, Romano. Pedro. Pedro, Romano, Gênesis, Romano. Dê o seu like, deixe os seus comentários aqui, porque eu quero conhecer vocês melhor para poder abençoar a vida de vocês através dos tutoriais. Então vamos lá. Jesus, quero declarar teu nome Jesus, quero declarar teu nome Quebrando os vícios dessa geração Declaro que a esperança em liberdade Clamo Jesus Clamo Jesus Teu novo é cura É poderoso Teu novo é briga Destroca meias, dissipa as trevas Vem ser enviado Jesus, quero ter para Teu nome Sobre toda a alma e depressão Você está tendendo o saio agora Clamo Jesus Teu nome é cura, é por Deus Teu nome é vida Destroca meias, dissipa as trevas Vem ser enviado Pelo amor e depressão 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 Destroca meias, dissipa as trevas Vem ser enviado Declare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome Jesus Jesus Pelo amor e depressão Pelo amor e depressão Teu nome é glória Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome, Jesus Teu nome é glória, é poderoso Teu nome é glória O sacra Deus, dissipa as terras Vença e dirá Teu nome é glória Teu nome é glória O sacra Deus, dissipa as terras Vença e dirá Jesus, quero declarar Teu nome Sim, Senhor Sobre toda alma em depressão Ansiedade e medo saiam agora Clamo Jesus Clamo esse nome Nome poderoso Nome sobre todo nome Nada resiste ao nome de Jesus Por isso nós levantamos o nome de Jesus Depare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome O nome poderoso O nome poderoso O nome poderoso de Jesus Ele vai trazer a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome 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 EMEI MUSIC